Bom, vamos lá. Bom, galera, então vamos lá, né? Gente, pelo amor de Deus, vocês pratiquem balanceamento, tá? Vou fazer uma questãozinha com vocês aqui, porque a gente recebeu algumas dúvidas essa semana aí. Não se esqueçam das etapas, tá? Vamos revisar com vocês rapidinho. Enquanto o próprio chega, vamos lá. Então eu separei aqui, realizando essa parte com a texta, né? E aí eu peguei essa questãozinha de química aqui, porque balanceamento é muito importante, tá? Vou pegar esse pacamento aqui. Olha só. As transformações químicas envolvem as mudanças estruturais de uma substância, e como consequência, o produto terá propriedades químicas e físicas diferentes. Nas duas reações a seguir, tem-se exemplos deste processo. Então tem aqui, ó, NaOH, Cl2, NaCl, H2O, NaClO3. E aqui, ó, HBr, FeBr2, H2O2, FeBr3, H2O. Na reação 1, a soma dos coeficientes de balanceamento dos reagentes é igual a... É, imaginei que ia travar. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Tá travando muito, Bia? Não? Tô com medo de travar mesmo. Não quero perder essa gravação da obra, que eu sei que vocês vão me pedir. Vamos lá, ó. Vamos todo mundo cruzar os dedos aí. Então, olha só, pessoal. Chegou nessas questões aqui da Univ, tá? Que tem reação 1, reação 2. Lembra que tem dois jeitos da gente fazer esses balanceamentos, tá? Existe a gente fazer esse balanceamento por tentativa e erro, e existe a gente fazer esse balanceamento por oxirredução. Como é que eu vou saber quando que tem que usar o oxirredução e quando tem que usar o balanceamento por tentativa e erro? Quem é que vai me responder aí? Oxirredução, pessoal, se usa quando vocês perceberem que o nox de algum elemento dos reagentes para os produtos mudou. Como assim, professor? Olha só. Primeiro passo para vocês fazerem um balanceamento por oxirredução, pessoal, tá? Então, vou colocar aqui, ó. Vou botar aqui embaixo, ó. Primeiro passo. Vocês vão achar o nox. Tá? Então, primeiro de tudo, vocês vão lá e vão procurar o nox desse danado. Então, vamos lá. Lembre, pessoal, que metal alcalino sempre vai ter o nox do quê? Mais um, tá? Então, pega esse sódio e coloca aqui, ó. Mais um. OH. Pessoal, o nox do oxigênio, se não tiver o flúor junto, ele vai ser o quê? Menos dois. E o nox do hidrogênio, mais um, tá? Então, fica aqui, ó. Mais um do hidrogênio e menos dois para o oxigênio. Né? Ok. Consegue observar que a soma aqui, pessoal, dá quanto? Zero. Tá? Então, primeiro passo, vamos determinar o nox de todo mundo. Substância simples, pessoal. Ou seja, se o elemento tiver só ele com ele mesmo, ó. No caso aqui, ó. Só tem cloro. O nox é sempre zero, tá? Sódio, a gente viu ali, metal alcalino, mais um. Cloro halogênio, menos um. Aceita, ó, colega. Água, tá? Menos dois do oxigênio. E aqui, ó. Consegue observar que são dois hidrogênios, né? Então, duas vezes mais um, tá? Ou seja, dá mais dois e menos dois. Beleza? Aqui, ó, são três vezes o oxigênio. Então, são três vezes menos dois. Quanto que dá três vezes menos dois, pessoal? Mesmo sendo cl2, continua zero? Sim, Matheus, sempre zero. Se tivesse bem assim, ó. Cl um milhão. Cl um milhão. Que não existe, tá? Mas se tivesse só de um elemento só, é sempre substância simples, beleza? Substância simples é aquela que é uma molécula constituída só de um tipo de átomo. Substância composta é uma molécula constituída de mais de um tipo de átomo. Então, aqui o nox do oxigênio é menos dois vezes três. Dá menos seis, né? Isso aqui. Sódio, mais um. E cloro, menos um. Ó, perdão. Sódio, mais um. Agora o cloro, pessoal. Se aqui no oxigênio já tá menos seis. E o sódio é só mais um. Então, vou ter que colocar quanto aqui no meio? Cinco. Tá? Opa! Então, professor. Se ele tá mais cinco no cloro. E antes era zero. Ó, ficou mais cinco no ox. E antes era zero. Então, o que que aconteceu? Tá tendo uma oxirredução. Então, a oxirredução, pessoal, vai ser isso. Quando vocês perceberem que o nox muda. É a oxirredução. Tá? Então, olha só. Ele saiu de zero e virou mais cinco. Mas também esse cloro também saiu de zero e virou o quê? Menos um. Tá? Então, aqui no caso, esse cloro foi tanto o agente oxidante quanto o agente redutor. Tá bom? Então, o cloro era zero, ficou menos um. E o mesmo cloro era zero e ficou mais cinco. Então, olha que interessante. De zero pra menos um, ele ganhou um elétron. Tá? Então, ele recebe um elétron. Recebe um elétron. Tá? Logo, ele está o quê? Reduzindo. Já o outro amigão aqui, ó. Ele era zero e ficou o quê? Mais cinco. Ou seja, ele perdeu. Ele dá cinco elétrons. E aí, pessoal, vocês vão me explicar. Por quê? Como, né? Um deu cinco e ele só chegou um lá nele. Tá errado essa conta, não tá? Então, o que você tem que fazer? Ó, oxida, né? Essa conta dos elétrons, pessoal, tem que bater. O mesmo tanto que dá, é o mesmo tanto que recebe. Dessa forma, vocês vão cruzar esses valores, né? Então, olha só. Como eu falei pra vocês. Primeiro passo é achar o nox de todo mundo. Segundo passo é determinar a variação. Então, vamos voltar aqui, ó. Segundo passo. Determinar a variação. Certo? Terceiro passo, vocês vão fazer o quê? Inverter essas variações. Tá? Vou colocar aqui, ó. Inverte As variações. Então, vamos lá inverter essas variações. Tá vendo que a variação desse que tá oxidando é cinco? E a variação do que tá reduzindo é um, né? Logo, a gente vai colocar um cinco aonde tava aqui recebendo um. Vai colocar um onde tava dando cinco. Ou seja, aqui no CL2, tá? A gente vai colocar um, como se fosse, né? E aqui, ó, aonde vai pra onde variou um. Então, esse cinco vai vir pra cá. A gente calma aí que deu uma pala aqui na mesa. Nossa, a gente não acredita que travou aqui a mesa rapidão. rapidinho que travou, gente. Essa parada aqui. Deixa eu ver se... Aproveitar pra aceitar aí. Acho que agora eu volto. Enfim, tá? Então, o primeiro passo, acho o NOX. Segundo passo, acho as variações. Terceiro passo, cruze as variações, né? Então, tá vendo aqui, ó. CL2, variou cinco aqui pra esse NaClO3. Então, esse cinco não vai pra ele. Vai pro outro. Qual que é o outro? NaCl, né? Os dois estão participando da NaCl e o NaClO3. Então, você vai só cruzar. Esse cinco não é desse? Então, você vai colocar nesse. E esse um não é desse? Então, eu vou colocar no outro. Então, olha só. Jogo um cincão aqui, ó. Bonito. Deixa eu até colocar de outra cor aqui. Tá tudo azul. Tá? Então, bota um cincão aqui. Tá? E no caso aqui, no colega, ele ia ficar um, né? Como se fosse. Um. Então, cruzei. Tá vendo? Esse cara tinha variado cinco e esse cara tinha variado um. A gente só trocou. Inverti as variações. Quarto passo agora, pessoal, é o quê? Vou colocar aqui pra vocês. Quarto passo, vocês vão abraçar a tentativa e erro. Então, quarto passo, tentativa e erro. Tá? Se não for a redução, vocês já vão direto pro quarto passo. E é isso, tá? Então, olha só, pessoal. Como é que a tentativa e erro a gente faz, hein? É a regra do macho, né? E travou de novo. Como é que é a regra do macho? Ai, gente. A regra do macho, pessoal, vai ser primeiro vão balancear os metais, depois vão balancear os ametais, depois carbono, hidrogênio. Hidrogênio, isso, gente. Isso aí. Gente, é engraçado, né? Funciona bom o dia inteiro. Achei que na hora de dar um sinal de vocês que trago. Risca, né? Que isso. Enfim, tá? Vamos lá. Quem tiver com a prova na mão vai tentando balancear enquanto eu tento resolver esse negócio. Aceitar o colega. Já tomei 3 a 0 aqui, daqui a pouco vai ser 7 a 1. Vamos balancear, hein? Primeiro, metal, ametal, carbono, hidrogênio e oxigênio, né? Regra do macho. Então, metais, pessoal. Sódio. Tem 5 sódios mais 1 aqui, tem 6 sódios nos produtos e aqui nos reagentes só tem 1. Então, coloca uns 6, dá 1 aqui, né? O que mais? A gente tem aqui, ó, sódio, já foi, ok? Agora, metais, cloro. Cloro eu tenho 2 desse lado, deste outro aqui eu tenho 5, mais 1, tenho 6. Então, vou colocar quanto aqui, pessoal? 3. Agora, quem, ó? Carbono. Tem carbono aqui? Não. Hidrogênio. Hidrogênio tem 6 nos reagentes e 2 aqui nos produtos. Ou seja, o que eu posso colocar aqui, ó, para equilibrar? Antes de vocês fazerem isso, ó, preste atenção também na questão do oxigênio, tá? Então, vamos lá. Oxigênio tem 6 aqui e aqui eu tenho 3. Ou seja, coloca 3 aqui, vai ficar 6 hidrogênios aqui, 6 hidrogênios aqui, 3 oxigênios aqui, mais 3, 6, e aqui também tem 6. Então, tá balanceado, tá? Agora, no de baixo, pessoal. No de baixo, a gente pode fazer o mesmo esquema dos nox, tá? E aí, olha só. Hidrogênio. Qual que é o nox do hidrogênio? Mais 1. 1. boro, pessoal, é halogênio, né? Todo halogênio é o quê? Menos 1. Tá? O boro e ferro, tá? Como eu falei para vocês, halogênio tem 2 aqui, né? Cada um é menos 1, tá? Então, não confundam. Aqui é menos... Eu vou colocar menos 1 vezes 2 aqui. Porque, às vezes, eu coloco esses confundidos, né? Ó, menos 1 vezes 2. Então, vai dar quanto? Menos 2, né? Tá? Então, vai ficar menos 2 aqui. Então, o ferro vai ficar o quê? Ferro mais 2. Ok? H2O2. Pessoal, isso aqui é um peróxido, tá? E aí, neste caso, o que é que acontece? O hidrogênio continua sendo mais 2, tá? Hidrogênio continua sendo mais 2. Porque tem dois hidrogênios, tá? É mais 1, K10. E esse oxigênio aqui, tá? Vou colocar aqui para vocês verem. Esse oxigênio aqui, ele vai ficar menos 1 cada, tá? Então, vai ficar cada hidrogênio aqui menos 1. E cada oxigênio também menos 1. Beleza? Por que isso, professor? Porque ele está com um peróxido, tá? E, neste caso ali, para ele conseguir equilibrar, senão o hidrogênio vai ficar com um valor que não tem como ele equilibrar. Agora o oxigênio tem como ele mudar sim. Tá bom? E aí, vamos lá. Ferro e o boro aqui, tá vendo que agora eu tenho 3 bores? Então, menos 3. Então, o ferro aqui vai ficar o quê? Mais 3. Notem que o nox do ferro mudou, né? Era mais 2, ficou mais 3, ok? E a água é normal, pessoal, tá? Mais 1 aqui para o hidrogênio. Menos 2 para o oxigênio. Em todos eles, Josi? Todos? Sempre? Tá? A maioria das vezes vai ser sempre mais 1. Quanto que não vai ser mais 1? 1. Só se outro elemento tiver mais positivo que ele. Entendeu? Então, só se eu tiver um outro elemento mais positivo. Tá? Mas, geralmente, o hidrogênio tem sempre mais 1. Aqui, no caso, todos eles estão mais 1, tá? Aqui é mais 1, aqui é mais 1, e aqui é mais 1. Quem mudou, pessoal? Ferro mudou, que era mais 2, ficou mais 3. E o oxigênio aqui, ó, ele, em vez de ser menos 2, como ele está como peróxido, H2O2 é água oxigenada. Então, como ele está como peróxido, ele é menos 1. Cada um dele, tá? Então, cada um dele aqui vai ser menos 1. Ou seja, era menos 1 e ficou quanto aqui agora? Menos 2. Mudou. Tá? Então, vou colocar aqui outra cor. Ó, era menos 1, ficou menos 2. ou seja, ele ganha 1 elétron, tá? Ganha 1 elétron. E o ferro, era mais 2, ficou mais 3. Ou seja, ele perde 1 elétron. O ferro perde. Então, tá vendo aí que é de 1 pra 1, então tá de boa. Logo, quando a gente for cruzar esses valores, vai passar 1 pra um lado, 1 pro outro. Olha só. Primeiro aqui, ó, o ferro, né? Febr 2, Febr 3. Ficaria 1, 1, como se fosse. E aqui no oxigênio também, né? Ficaria, tipo, 1 pra cá, 1 pra cá. Aqui a gente não mudaria nada. E aí, depois de ter cruzado, como é 1, pessoal, e aí vem um pesar. Quando é 1 assim, você tem que fazer logo o tentativo e erro, né? Porque quando acha o nox, você acha a variação e você inverte, se é tudo 1 mesmo, então o quarto passo já é direto pro tentativo e erro. Tá? Então, por tentativo e erro, né? Regra do macho, tá? Primeiro os metais. Pessoal, os metais aqui, o principal tá sendo o ferro aqui, né? Tem metal, tem a metal, mas observe o seguinte, de boro, olha só, pessoal, eu tenho 3 bóros desse lado, 1, 2, 3, desse outro lado eu também tenho 3, né? Do ferro também tem 1, só que quem que vai complicar nosso balanceamento como sempre, né? Hidrogênio e oxigênio, porque olha só, aqui, ó, é H2O2, então eu tenho 2 hidrogênios aqui e 1 aqui. E aqui eu tenho 2. E aí bugou, né? Porque eu tenho 3 aqui, 2 aqui e o oxigênio também, ó. Eu tenho 2 oxigênios aqui e 1 oxigênio aqui. Então eu preciso arrumar isso, tá? E aí pra isso, o que a gente vai ter que fazer? Vamos lá. Primeiramente, pensando no hidrogênio, tá? Eu vou fazer aqui, ó, colocar 2 aqui, 2 aqui, vou multiplicar todo mundo por 2, esses 2 ferros, tá? Pra gente conseguir abrir espaço pra mexer com esse bórum daqui, vocês vão entender. Vai ficar aqui, ó. Quando eu mexer esse hidrogênio aqui, pessoal, pra conseguir balancear com o brórum daqui, ele vai mudar, ó. Tá? Como assim, professor, ele vai mudar? É, ó. Tem 2 ferros aqui, 2 ferros aqui. Eu tenho agora 4 bromos aqui e 6 bromos aqui. Tá? Então se eu tenho 6 bromos aqui e 2 aqui, então eu preciso colocar agora um 2 também aqui pra conseguir equilibrar. Isso, Ana! Rola! É bem isso mesmo que vai fazer. Muito bom! Então a Ana falou, professor, não bota o meio ali não? Não resolve não? Resolve, ó. Bota aqui o meio. Tá? E aí se botar o meio, ó, o que acontece, ó? Fica 1 hidrogênio, 1 oxigênio. Tá? E aqui também, ó. Tem 2 ainda e aqui só tem 1 oxigênio, né? E aí pro hidrogênio vai ficar 1 aqui, aí aqui eu posso sumir isso aqui, né? Pra ficar 1 também. Vai ficar tipo 1 aqui, 1 aqui, e aqui tem 2. Beleza? Além disso, ferro tem 2, 2, BR tem 4. Não tem que colocar o 2 aqui também. 6. É isso mesmo, ó. bota... Aqui pode deixar esse 2, ó. Bota 2 aqui. Aqui pode deixar 1, né? E aqui 1. 2, 2. Rapidão, gente. Tá um bugado aqui. Deixa eu verificar. 1, 2, 2, 4, 4, 4, 6 aqui. Então, 6. Hidrogênio 2, 3. Eu posso botar tudo 2, né? Também aqui. Deixa eu ver aqui. 2. É só mexer na água, né? É, faltam 2 na água. 4, 2, deixar 1 aqui e vai também. É isso mesmo. É, eu posso deixar aqui 1, né? Acho que tá bom. Ou eu posso dividir todo mundo por 2, né? É isso mesmo. Tá certo. E aí, o que acontece, pessoal? Se vocês tivessem feito com o 1 e 1 aqui, né? Vocês iam achar 1,5. Tá? Que foi até o que a Ana tinha achado. Só que se você deixar 1,5 aqui, ó. A questão acho que vai dar errado. Porque, olha só. Na reação 1, a soma dos coeficientes de balanceamento dos reagentes é igual a 9. Então, na 1 aqui, ó. Nos reagentes, ó. 6 mais 3 dá 9, exatamente. Então, aqui tá verdadeiro. Tá? Na mesma 1 aqui, ó. Na reação 1, a substância em que o elemento cloro tem menor número de oxidação chama-se clorato de sódio. Aqui, pessoal, onde o cloro tem menor oxidação, né? É o menos 1, que é no NaCl. NaCl é cloreto de sódio. Com R. Não é clorato. Cloreto. Então, aqui é fácil. Na reação 2, todas as substâncias que apresentam o elemento ferro apresentam o mesmo índice de balanceamento que é igual a 2. Aqui, se vocês tivessem feito com um e-mail, vocês iam achar 1 e 1 aqui, aí estaria errado a questão. Tá? Mas é porque, tirando a fração, ele fica com um balanceamento de 2 e 2. Tá? Aqui, pessoal, porque se eu deixar um e-mail, tá certo também, tá? Eu concordo com vocês. É porque é um nirv e é meio chatinho. Então, às vezes, vocês tentem ajustar, tentam multiplicar ou dividir por algum valor todo mundo pra ver se ajusta o item da unirv, tá? Caso isso aconteça. E na D, ó, na reação 2, o peróxido de hidrogênio sofre uma oxidação. Galera, olha só. Na 2, ó, esse peróxido de hidrogênio, vamos ver o que aconteceu com ele. O oxigênio era menos 1 e ele ficou menos 2. Ou seja, se era menos 1 e ficou menos 2, ele ganhou um elétron. Ou seja, ele recebeu um elétron. Quem recebe elétron, reduz. Lembra? Quem oxida, dá. Quem recebe, reduz. Então, ele sofreu uma oxidação? Não. Ele sofreu uma redução. Tá certo? Quando eu achar a variação e fazer o cruzamento, coloco os coeficientes encontrados na agência ou no cruz? Então, tu vai colocar os coeficientes encontrados sempre na molécula onde vai ter mais átomos do que mudou. Como assim, professor? Olha só. Aqui, ó, era... Aqui não é um exemplo muito bom porque é o mesmo elemento, né? Mas, tipo assim, ó. Tá vendo aqui, ó? Cl2 e aqui foi pra Cl. E aqui Cl2 e foi pra NaCl3. Nesse exemplo aqui ficou ruim porque é um autoredox. Tá? Mas, no exemplo que não tivesse, tipo, tivesse dois... Um oxidando, outro reduzindo. Tá? Não necessariamente você tem que colocar só no produto ou só no reagente. Vai colocar sempre onde tem mais átomos. Ó, voltou. É porque o Matheus perguntou bem assim, ó. Se na hora de cruzar as variações se coloca no reagente ou no produto. Depende. Vocês têm que ver se vai estar no reagente ou no produto. Se o elemento que tem mais átomo tá lá no reagente ou no produto, então depende. Entendeu? Mais alguma dúvida, galera, sobre essa questão aqui? E aí, e aí, e aí... E aí, galera, como é que vocês estão? Tudo certo? Filipe Castanhari do canal Hostavia na área. Brincadeira, galera. Mas estão aí? Como é que vocês estão? Tudo certo? Vamos falar hoje de Clarice Lispector, A Hora da Estrela. Vamos que vamos, família. E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Então vamos nessa, né? Vamos falar de A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. A Clarice, galera, só pra quem não sabe, né? Ela é uma escritora ucraniana, só que ela é radicada aqui no Brasil. Ela nasceu em 1920, logo depois ela já veio pra cá. Se instalou lá no Nordeste, mais especificamente lá em Alagoas. E essa foi a vida da Clarice. Então nessa obra da Clarice, A Hora da Estrela, obra modernista, ela vai trazer um pouco da perspectiva dela. Mas como, Caio? Como? Vai ter um narrador nessa obra, galera, o Rodrigo SM, que ele, na verdade, é o alter ego da Clarice. Ele tá falando, mas travestido de Rodrigo. Na verdade, ele é a Clarice Lispector. Então as percepções, o jeito de narrar do Rodrigo SM, ao longo da história, A Hora da Estrela, na verdade, é o jeito da Clarice Lispector narrar. Beleza, família? Então aqui é só vou adiantar um pouco. Esse aqui eu só coloquei um pouco da história da Clarice pra vocês. Tranquilos? De boas? E agora vamos pra A Hora da Estrela, que é pra gente não perder tempo. De boa, família? Tudo certo? Pode arruxar? Então, vamos que vamos. Caião na voz, caião na área. Felipe Castanhari da Cracolândia. Então estamos juntos. Então vamos nessa. Primeiro, características gerais da obra A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. A obra é narrada em terceira pessoa. Por quê? Porque a gente vai ter o narrador Rodrigo SM narrando a vida da nossa protagonista, da nossa personagem principal, que é a Macabé. Beleza? Tranquilo. Rodrigo, assim como a Macabé nasceu no Nordeste, lembrando que o Rodrigo SM é o alter ego de quem? Da Clarice Lispector. Clarice nasceu na Ucrânia, mas foi erradicada aqui no Brasil, no nosso Nordestão. Beleza? Então o Rodrigo SM vai ter esse paralelo com a Clarice, de também, em tese, nascer no Nordeste. Vamos nessa. Macabé é a nossa personagem principal da história, a nossa protagonista. Ela é, galera, aquela típica mulher cotidiana. Ela não vai ter na vida dela histórias mirabolantes, um final feliz, um estrelato, um destaque. Ela vem pra viver a vida de um jeito bonito, mas de um jeito o quê, galera? Muito simples. Tranquilo? A Macabé, ela é uma pessoa simples, e a gente vai conseguir enxergar esses traços ao longo da obra. Aqui só falando mais uma vez, que o Rodrigo SM é um autor fictício. Na verdade, ele é o alter ego da Clarice Lispector. É a Clarice que tá narrando pra gente, porque é o seguinte, galera. O Rodrigo SM, ele é o quê? Ele é um homem. Clarice Lispector escrevia em que época, galera? Década de 30, 40. Então, nessa época, a mulher era o quê? Sublocalizada dentro da nossa sociedade. Ela ficava abaixo do homem. A gente vivia numa sociedade, que até hoje ainda é patercal, imagina naquela época. Então, a Clarice, ela trouxe esse alter ego do Rodrigo SM, justamente pra fazer o quê? Pra poder narrar a vida da Macabé num cotidiano comandado por homens, e assim ter uma liberdade de expressar a sua opinião. Por quê? Porque caso ela fosse mulher, ela não teria toda essa liberdade de manifestação, de opinião. Por isso que ela utiliza um alter ego chamado Rodrigo SM. Beleza? É mais ou menos assim, galera. Qual que é a ideia da Clarice? Um homem falando coisa escrota na década de 40 era mais tranquilo que uma mulher falando coisa escrota, beleza? Por isso, o narrador masculino Rodrigo SM, apesar dele ser, na verdade, a Clarice Lispector. Beleza, família? Tudo certo? Então, vamos que vamos. Vou dar um pouquinho da minha sinopse. Não, primeiro eu vou dar uma revisada com vocês aqui em cima dos personagens. Vamos que vamos. O primeiro que a gente vai falar é a nossa personagem principal, a Macabé. Galera, aqui vocês já vão pegar uma parada interessante. Existe muito um debate, existe um debate no meio acadêmico, principalmente na literatura, sobre a Hora da Estrela. Tem gente que classifica a Hora da Estrela como novela, tem gente que classifica a Hora da Estrela como romance. Galera, o consenso da academia, num geralzão, é classificar a Hora da Estrela como sendo um romance. Por quê? Porque num romance, galera, a gente vai ter uma personagem principal e essa personagem principal vai ser o foco da nossa narrativa a todo momento. Beleza? Isso é uma característica do romance. O romance, geralmente, ele é maior do que a novela. Ele vai ser escrito em mais páginas, ele vai ter um tamanho maior. Beleza? Que é o caso da Hora da Estrela. Então, fica mais fácil para a gente tentar considerar a Hora da Estrela como sendo romance. Até porque a Hora da Estrela, ela se aprofunda em um único personagem, que é quem? A Macabeia. Beleza? Ela se aprofunda em um único personagem, a Macabeia. Isso é um traço do romance. Na novela, a gente já sabe, estão cansados de ver novela aí na Globo. Na novela, a gente tem o quê? Vários núcleos. Vários núcleos. Tem o núcleo rico, o núcleo pobre, o núcleo da academia, o núcleo do restaurante. A novela é assim. Ela tem vários núcleos. Então, fica difícil de a gente estabelecer na novela quem é realmente o principal protagonista. Porque aí, na novela, ela vai contar várias outras histórias paralelas que também são importantes. Aqui, no caso de Hora da Estrela, a gente tem a Macabeia como personagem principal durante todo o enredo. Por isso, fica fácil pra gente classificar isso aí como romance. Beleza? Então, vamos nessa. Vamos falar sobre a Macabeia. Vou contar um pouco sobre a vida dela. A Macabeia, galera, ela é uma típica nordestina. Lá do início dos anos 20. Desculpa, do início do século 20. Ela é uma típica nordestina. A Macabeia, ela tem uma história de vida bem triste. Quando ela ainda era pequena, pequenininha, atentadinha, pequena, o que aconteceu com ela? Acabou, galera, fatalmente perdendo o pai e a mãe. De maneira fatal, a Macabeia, ainda pequena, perdeu os seus pais. Ficou sem ninguém no mundo? Largada, jogada? Não. Ela foi pega por uma tia. A tia dela, galera, era como se fosse uma beata, uma freira. E ela pegou a Macabeia, ainda pequena, para cuidar. Beleza? E cuidou da Macabeia, pequena, até a Macabeia terminar a sua adolescência, lá em Alagoas. No final da adolescência da Macabeia, a tia dela, que era a Beata, a freira, que estava cuidando dela, teve uma ideia, teve uma epifania. No livro, não é explicado bem o motivo, mas a tia dela teve uma ideia, que era o seguinte, Macabeia, vamos nós duas agora para o Rio de Janeiro? Vamos se estabelecer lá no Rio de Janeiro? A Macabeia, a Macabeia é uma pessoa tímida, galera, ela não tem uma opinião forte, é uma pessoa bem prospectiva, ela é bem na dela, ela não é muito de ficar conversando, ela é bem tímida, ela tem vergonha de tudo, ela se autodeprecia demais, ela se acha feia, então ela não dá opinião, ela guarda as coisas dela para ela, ela não se manifesta muito, esse é o jeito da Macabeia. Então, quando a tia dela mandou ela ir com ela para o Rio de Janeiro, ela falou, beleza, eu vou, não é boa, tia, vamos nessa, vamos nessa. E a Macabeia acabou indo com ela para o Rio. Galera, aqui já tem um ponto importante, que eu queria falar com vocês. No filme, no filme da Globo, a galera pega e bota que a Macabeia vai para São Paulo, só que no livro, ela vai para o Rio de Janeiro. Beleza, então saem Macabeia e sua tia, saem de Alagoas e vão para o Rio. Galera, quando elas acabam de chegar no Rio, recém-chegadas no Rio, pouco tempo de chegar no Rio, o que acontece? Mais um evento fatal na vida da Macabeia. Ela já tinha perdido os pais, agora, por uma doença, acaba perdendo a sua tia, quando elas chegam ao Rio de Janeiro. Galera, triste, trash, mas essa é a vida da Macabeia. Com isso, o que aconteceu com a Macabeia? Ela pegou, chegou no Rio, não tinha onde morar, acabou indo para um pensionato, mais ou menos no esquema de república, só para mulheres. Era como se fosse uma pensão feminina. Nessa pensão feminina, a Macabeia vivia junto de outras quatro mulheres, galera. Então, era uma casa de quatro mulheres em Macabeia. Nessa casa, galera, é engraçado, porque todas as outras moradoras da casa, excluindo a Macabeia, se chamavam, sabe como, galera? Maria. Ela vivia com quatro moças chamadas Maria. Maria da Penha, Maria Aparecida, Maria José, e outra que se chamava somente Maria. Beleza? Elas que foram mais ou menos ali a família da Macabeia enquanto a Macabeia esteve no Rio de Janeiro. Tranquilo? Pegaram essa visão da Macabeia? Então, a Macabeia, galera, ela é uma pessoa bem introspectiva, bem na dela, bem tímida. Ela se autodeprecia, ela olha para elas com esterapeia, ela não quer saber de nada, ela só quer saber da vida dela. Ela gosta, galera, de informações, até o autor fala aqui no livro, informações triviais, que não servem para muita coisa. Ela é uma pessoa que decora muito curiosidades. Ela é muito curiosa, gosta de ficar fazendo perguntas fúteis, que não servem para muita coisa. Recebe respostas também bem tironas para cima dela. Ela vai perguntar por que o céu é azul. Vai se fuder, mulher? Mulher direita não pergunta por que o céu é azul, não. É o tipo de resposta que a Macabeia recebe, galera. Então, a Macabeia é uma pessoa bem empatata que está vivendo num pensionato lá no Rio de Janeiro com mais quatro mulheres chamadas marido. Logo no convívio, galera, da Macabeia junto com as outras mulheres do pensionato, a gente já consegue perceber algumas coisas importantes. A gente vê que as outras mulheres têm o costume de se arrumar mais. Usam mais adereços, brincam, cordão, passam aquele reboco na cara, gostam de colocar uma maquiagem. Já a Macabeia, não. Ela é tranquila, na dela, ela não é de falar muito, muito introspectiva, não usa adereço, não usa maquiagem, não passa aquele reboco. Ela não usa sutiã de bojo, ela é uma pessoa que se guarda, guarda a sua, se preserva, tem muito medo do julgamento dos outros, por isso ela é muito na dela, por isso ela é muito resguardada. Esse é o comportamento da Macabeia. Só que as outras mulheres que conviviam com ela, viam que ela não era muito vaidosa, viam que ela mesmo se julgava feia e conversavam um pouco sobre isso com ela. Pô, Macabeia, você tem que se arrumar mais, pô, Vituba, Macabeia, tem que tomar mais banho, você tem que se ajeitar, você é uma mulher, você é jovem, você tá aí na pista pra negócios, você pode arrumar um namorado a qualquer momento, você tem só 19 anos, então fica na sua, mas também se arruma, beleza? Era essa a instrução que as outras amigas delas de confinamento passavam pra ela. Beleza. Macabeia, pra ficar nessa pensão, galera, nesse pensionato com as outras marias, tinha que pagar, né? Ninguém faz nada de graça pra ninguém. Aí, pra isso, a Macabeia teve que trabalhar, né? A Macabeia, galera, lá no Nordeste, ela já tinha aprendido a mexer na máquina de datilografar. Pra quem não sabe o que é isso, o Caião tá aqui pra falar. É o computador de antigamente, galera. Jogava uma folha, assim, você ia gravando as coisas como se fosse com uma marca de ferro. Esse é o datilógrafo. Pessoas especialistas em digitar nele se chamavam datilógrafos. Beleza? Tranquilo? Já pegaram aí a máquina de datilografar. Quem comandava era o datilógrafo, que era a profissão da Macabeia. Logo, Macabeia, por ter habilidade de datilografar, que era algo importante na época, né, galera? Era matéria obrigatória de ensino médio aprender a datilografar. A Macabeia pegou e fez o seguinte. Já sei datilografar, vou arrumar um emprego. E acabou conseguindo um emprego. Um emprego não muito bom, mas um emprego. Ela conseguiu um emprego, galera, numa fábrica, mais ou menos, uma fábrica de roldanas, né? Só que ela trabalhava na parte administrativa da fábrica, exclusivamente com a máquina de datilografar. O que ela fazia, Caio? Por exemplo, por exemplo, o seguinte, documentos que necessitavam de cópias, que a cópia tinha que ser armazenada, produção de nota fiscal, produção de documentos formais. Quem fazia tudo isso era a Macabeia. Então, a Macabeia tinha um papel muito importante lá na fábrica em que ela atrapalhava, na área administrativa. A Macabeia, galera, ela é meio assim, meio sequelada, ela é meio sequeladinha, assim, ela não sabe muita coisa, ela tem dificuldade de aprender. Essa é a parada da Macabeia. O que acontece? A Macabeia, galera, na hora de datilografar, ela acabava cometendo muitos erros, muitos erros de português. Erros rudes, galera. Por exemplo, tem uma passagem no livro que ela recebe uma reclamação do chefe dela por ter escrito Brasil errado. Ela escreve Brasil com a letra minúscula e ainda escreve Brasil com Z. Aí, os superiores dela ficavam falando Macabeia não tem jeito, Macabeia tem muita dificuldade. Até que ela tomou uma chamada do chefe dela, do superior imediato dela, que era o seu Raimundo. Beleza, galera? Não sei se eu coloquei aqui pra vocês entre os personagens, mas ele é importante, viu? O chefe da Macabeia era o seu Raimundo. Tranquilo? Seu Raimundo, galera. O seu Raimundo, já indignado, indignado, já puto com essa história dos erros de português da Macabeia, ele vai lá e chama ela na xinxa, dá uma brigada com ela e falou, ô Macabeia, peraí, que história é essa que você tá escrevendo errado aqui? A Macabeia, na hora, ela se sente intimidada, mas como ela é muito humilde, galera, muito tinda, ela fala um sotaque nordestino dela, né? Desculpa, senhor. Me desculpa mesmo, senhor. Não era a minha intenção. Eu nunca quis prejudicar ninguém. Eu faço a coisa, eu faço o meu trabalho aqui com o máximo esforço. Eu não quero que o senhor fique prejudicado. Me desculpa mesmo. Aí o seu Raimundo olha pra humildade da Macabeia, vê que ela é uma pessoa que não tem maldade, que ela é uma pessoa muito simples, que ela se desculpa várias vezes e ele fala o seguinte, tá bom, Macabeia, você não vai ser demitida não, mas fica esperto, fica esperto, que você tá na ponta desse ladrinho. Qualquer hora você caga. Beleza? Então o seu Raimundo já jogou essa nela. A Macabeia agora tava sob ameaça de emprego. E se ela perdesse o emprego, galera, ela tava enrolada, porque não teria como ela pagar o pensionato e ela ia ficar pelada, pelada, nu com a mão no bolso. E já era. Então ela precisava muito desse emprego. Não era um emprego que ela desprezava. Ela sentiria, galera, a perda desse emprego. A Macabeia sofreia com isso. Beleza. Então Macabeia, Macabeia, agora, já sabendo da sua realidade, de que ela não poderia falhar mais, termina mais um dia de emprego e volta pra casa. Beleza. Macabeia agora, com uma nova postura, mais ligada no emprego, volta pra trabalhar. Quando ela volta pra trabalhar, galera, a obra mostra pra gente um novo arco de amizade da Macabeia. Fora o chefe dela, que era o seu Raimundo. Ela agora começa a conviver muito com uma pessoa que é peça-chave da nossa obra. O nome dessa pessoa é Glória. Amiga, colega de trabalho da Macabeia. Beleza? A Glória. A Glória. Presta atenção nessa Glória aí, que ela é muito importante. A Macabeia, ela vai viver numa relação de intimidade com a Glória que vai crescendo dia a dia. Então, elas vão se tornando mais íntimas, mais amigas. E uma começa a abrir um pouco da vida pra outra. Elas começam a debater um pouco, conversar um pouco sobre a vida. Elas criam aquela relação de intimidade, aquela amizade gostosa entre Macabeia e a sua colega de trabalho, Gória. Beleza. Glória é aquela mulher, galera, diferente da Macabeia. Ela já é uma mulher que já tem mais habilidade de falar, sabe se comunicar, se dá bem com todo mundo. diferente da Macabeia, galera, que ainda, com 19 anos, com 19 anos, a Macabeia, pasmem, ainda era virgem. A Macabeia ainda era virgem. Já a amiga dela, a Glória, era totalmente ao contrário. Ela tinha vários relacionamentos e ela tinha um problema na vida dela. Por quê? A Glória, ela tinha até facilidade pra arrumar um companheiro, só que ela não conseguia manter esse companheiro por muito tempo. Ela acabava tendo com eles casos de somente uma noite, galera. Era só aquela da Ivaza, tá ligado? Era mais ou menos assim a rotina da nossa personagem, Glória. Então, ela é totalmente o contrário da Macabeia. Macabeia virgem, recatada, na dela, sem se expressar, fala baixo. Galera, a Glória, totalmente ao contrário. A Macabeia, ela era magrinha, raquítica. A Clarice descreve isso pra gente na obra. A Glória, não. A Glória, ela é bem alimentar, recatada, já tem um corpo. Ela mesma que fala na obra, galera, que não sou eu, não é um cara macho, escroto que tá falando, não. Ela que tá falando na obra que, ó, Macabeia, você é muito magra, você é muito feinha, você tem que comer mais. Eu só vejo você tomando Coca-Cola e comendo salgadinho. Você tem que se cuidar melhor, Macabeia. Você só bebe Coca-Cola e come cachorro-quente. Não tá certo. Você tem que se arrumar mais. Eu, por exemplo, fui criada comendo arroz, feijão e carne, por isso tenho esse corpo, por isso tenho belos seios, um belo glúteo. Eu sou a Glória. A Glória, galera, ela falava mesmo. Ela não tava nem aí se a fala dela ia ofender ou não. A Macabeia, ela falava mesmo. E foi dita essa conversa. Com isso, a Macabeia começou a olhar mais pra si. Ela se sentiu mal, ela se sentiu tirada. Ela começou a olhar pra ela e ver, caramba, eu acho que eu posso deixar esse refrigerante e esse hot dog de lado e agora tentar me alimentar melhor. Até que agora chegou o medo, pô, você tem que comer melhor, comer melhor, pular. Mas, Glória, é muito difícil. Eu, Macabeia, vim do Nordeste, muito humilde. É difícil eu conseguir manter a minha vida aqui no Rio de Janeiro. Pra eu conseguir me manter, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que gastar pouco. Por isso que eu só bebo Coca-Cola e como cachorro-quente, porque é mais barato. Mas aí, mesmo assim, Glória continua, continua, continua falando, 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 aí Macabeia olha pra si e decide mudar de postura. Beleza. Galera, vamos dar uma fechada nesse arco aqui da Macabeia, tranquilo? Então, a gente falou da Macabeia no trabalho, quando ela conhece seu chefe, seu Raimundo, ele vai lá e dá uma aliviada pra ela nos erros dela, deixa que ela permaneça no emprego, mas com a corda no pescoço. Beleza? A gente falou da amiga da Macabeia, que é a Glória, uma amiga que troca muita ideia com ela, dá conselho sobre ela, não tem medo de magoar também a Macabeia, fala o que der na telha, não tá nem aí, essa é a Glória. Agora a gente vai pra uma terceira parte da vida da Macabeia, que é quando ela conhece o seu verdadeiro amor. Galera, verdadeiro amor entre aspas, vamos ver essa história. Então, um belo dia, Macabeia passeava pelo parque, beleza? passeava pelo parque. De longe, Macabeia abistou um homem, um homem que tinha um jeito de falar mais espalhafatoso, falava alto e com um sotaque nordestino, assim como de Macabeia. Macabeia ali já vê um ponto em comum e começa a olhar de uma forma diferente pra esse homem por qual ela se encanta no parque. Beleza, família? Aí o que acontece? Macabeia vai, se senta no local e começa a comer enquanto o homem tava lá tirando boas fotos, fazendo uma foto cheia de postura, roupa social. Galera, ele aparentava ser um cara que tava fazendo aquelas fotos parecendo campanha política? Tava parecendo que tava fazendo um book de campanha política? Então Macabeia já se encantou por esse cara. Ficou nas redondezas da sessão de fotos do homem até que ele vê que a Macabeia não parava de olhar pra ele e ele falou Beleza, vou lá me apresentar a essa moça. Aí, a nossa história agora vai conhecer o senhor Olímpio de Jesus. Galera, Olímpio ou Olímpico de Jesus é o nome que é dado lá no Nordeste, vem da cultura católica, pra aqueles meninos que nascem sem pai, filhos de mãe solteira. Coisa muito comum aqui no Brasil, né família? Pois é, esse era o Olímpio de Jesus, um cara que acabaram de conhecer a Macabeia. O Olímpio também era no destino, só que diferente da Macabeia que era a Lagoana, o Olímpio ele era paraibano. O Olímpio, galera, ele tinha várias diferenças em relação à Macabeia. O Olímpio pensava de um jeito, Macabeia pensava de outro. Macabeia era na dela reclusa, não tinha muitas ambições, não sonhava com um futuro de riqueza, ostentação. Já Olímpio, ele era um cara muito ambicioso. Ele falava a todo momento que um dia ele seria rico apesar da origem humilde, nordestina, paraibana. Ele falava que um dia seria rico. E a ambição principal do nosso Olímpio era ser o que, galera? Ele sonhava em ser político. Ele falava que o político tinha vida boa, o político tinha vários funcionários, o político tinha cargo, o político tinha casa, o político tinha segurança, o político tinha motorista. Então, o político era o cara, o sonho dele era ser o político para ter dinheiro como eles. Aí ele falava para a Macabea, Macabea, você é uma mulher sem sonhos, uma mulher fútil que se preocupa só com besteira. Eu, eu, Olímpio de Jesus, sou um cara ambicioso, sou um cara que vai chegar longe, sou um cara que tem ambições. Um dia eu serei político aqui nesse Brasilzão. Esse era o Olímpio, galera. Os dois, galera, começaram a se conhecer. A relação entre os dois foi aumentando. Chegou uma hora que eles começaram a namorar. Beleza, galera? Começaram a namorar Olímpio e Macabea. Começaram a namorar. Beleza. Galera, esse namoro dos dois era um namoro abusivo pra caramba. Olímpio, ele era um cara muito escroto. Não ligava pros sentimentos da Macabea. Tudo que a Macabea ia contar pra ele, ele começava a ouvir e depois viajava. Não se interessava muito sobre as notícias que a Macabea dava pra ele. Ficava muito incomodado com qualquer pergunta que a Macabea fizesse. Lembrando que Macabea é curiosa. Apesar de não ter muitas ambições na vida, a Macabea é curiosa. Ela gostava de aprender aquelas coisas triviais, né? Aquelas coisas que não servem pra nada. Montar como um ágico, saber a capital dos países, saber o ator que fez os filmes, aquele conhecimento inútil, saber quem foi eliminado na última semana do Big Brother, aquelas paradas que não servem... O novo namorado da Anitta, aquelas coisas que não servem pra nada. Era isso que a Macabea gostava de saber. Ela ficava fazendo perguntas fúteis a todo momento e foi olímpio. O olímpio ficava indignado, galera. Indignado. Ele era um cara muito machista. Aquele cara do interior do Nordeste, pouco acesso à cultura, pouco conhecimento. Aquele cara, galera, rústico, tá ligado? Chucro. Esse era o nosso personagem olímpio. Então, toda vez que a Macabea fazia um questionamento pra ele, ele se sentia muito incomodado com essa pergunta. Ele falava o seguinte, que mulher direita, mulher recatada, não fica fazendo perguntas o tempo inteiro, não. Mulher boa, fica calada. olha que cara machista, olha que cara escroto. Mas esse era o olímpio. Beleza. O relacionamento dos dois era um relacionamento meio conturbado. O olímpio parecia que não gostava muito da Macabea, parece que gostava de vela mal. Não ligava muito pros sentimentos dela. Era esse o comportamento do olímpio. Só pra vocês terem uma ideia, galera, teve um dia, teve um dia, que depois de muito insistir, a Macabea conseguiu fazer com que os dois saíssem pra fazer um lanche, pra dar uma cocaternizada. Ela queria sair de namoradinho. Beleza? Aí foi lá e chegou o olímpio. O olímpio falou, beleza, então vamos lá, vou levar você pra tomar um café. Ela ficou toda feliz, caramba, você vai levar mesmo pra tomar um café? Ela ficou toda feliz, a Macabea. Aí ele falou, vou sim, vou sim. Aí ela, posso botar um leite no café? Aí ele falou, vou deixar você botar o leite no café, você tomar o seu pingado, só se for o mesmo preço do café puro. Se o café com leite for mais caro, você paga a diferença. Beleza? Ela, tá bom, se eu quero sair pra tomar alguma coisa com você, eu pago sim a diferença. É, esse o jeito da Macabea, galera. Não, beleza, eu pago sim a diferença. É até engraçado, só por título de curiosidade, na hora que eles vão tomar esse café, realmente o café custa o mesmo preço, aí o olímpio acaba pagando a conta toda. Mas dá pra ver aí o estilo do cara, que ele era um cara bem avarento, um cara que não gostava que gastasse o dinheiro dele. Ele era meio sinistro. Ele era um cara, galera, que tava com a Macabea por um tempo pré-determinado. Caso ele arrumasse alguma coisa melhor, ele vazava, ele ia embora. Ele era um cara ruim, ele era um cara nojento. Esse, é, esse era o olímpio. Beleza. Então, vamos que vamos. Vamos nessa. Galera, só uma parada muito importante que eu tinha pra falar pra vocês é o seguinte, né, sempre que a Macabea, ela não tinha muitas opções na vida. Mas ela gostava muito de coisas simples, coisas triviais. É interessante falar, né, que a Macabea, ela tinha como grande ídolo, grande inspiração, a Marilyn Monroe. Ela sonhava em ser a Marilyn Monroe, né, que fazia muito sucesso na época, né, galera? Início ali do século XX. Marilyn Monroe, pra quem não sabe, ela foi a primeira capa da revista Playboy, então ela era ícone da época, né? Ícone daquela época machista da década de 30, 40, 50, né? A Marilyn Monroe. Beleza. Aí ela era a grande inspiração da Macabea, né? A Macabea, galera, tem até umas passagens que são citadas lá no livro, às vezes ela olhava pro espelho e via nesse espelho a Marilyn Monroe. Muito doido isso daí, galera. Muito doido. Beleza. Então vamos voltar pra nossa história principal. Vamos voltar pra falar da nossa personagem Macabea. Beleza. Então a Macabea tava num relacionamento com Avarento, Murrinha, Mão de Vaca, Mucirana, Olímpio de Jesus. O Olímpio de Jesus, galera, era um cara muito um 7-1. Gostava de jogar um migué em todo mundo. Às vezes, galera, ele mentia até o nome, porque ele tinha vergonha desse nome Olímpio de Jesus, né? Porque quem é da cultura nordestina sabe que esse nome é dado pra quem não tem pai. Ele tinha vergonha disso. Aí ele pegava e trocava o de Jesus por moreira alguma coisa, pra substituir o Olímpio de Jesus. Com isso, não parecia que ele era filho de mãe solteira, porque ele tinha sido criado por um pai. Tinha muita vergonha, galera, de ter sido criado por mãe solteira. Então, ele mentia o seu nome pra dizer que teve uma criação paterna também. Então, esse era o jeito do Olímpio. Beleza. Então, Olímpio e Macabea viviam romance, viviam namoro. Apesar dos dois ainda não terem chegado a cópula de fato. Não chegaram no bem bom. Tavam só de namorinho, pegadinha na mão, selinho, bloco, tranquilo lá dele. Esse era o estilo do cara. Beleza. O tempo vai passando, família. O tempo vai passando, o tempo vai passando. O relacionamento dos dois vai crescendo. Até que a Macabea, já irritada, né, do tanto de ligação que a colega dela de trabalho, a Glória, recebia, dos caras que davam um pente e vazavam, que esses eram os relacionamentos da Glória. Ela recebia, ela tinha muitos parceiros, mas nenhum queria ficar com ela por muito tempo. Beleza? O pessoal só queria ficar com ela por uma noite e depois se ausentar, meter o pé, vazar, alá. Era isso que os caras queriam. Mas mesmo assim, mas mesmo assim, a Glória, apesar de não ser aquela beleza toda, ela era mais bonita do que a Macabea, tinha um corpinho a mais, ela pintava o cabelo de louro, era mais vaidosa, então ela recebia um certo assédio da galera. Então ela recebia ligações lá naquela época não tinha celular na minha família, não tinha mensagem no zap zap, direto no Instagram, então não tinha jeito. O que o pessoal fazia? O pessoal ligava no trabalho da pessoa, mesmo se fosse namorado, só pra trocar uma ideia. Então a colega de trabalho dela, a Glória, recebia várias ligações, era muito assediada. Recebia direto todo dia. Agora, a Macabea, meus amigos, não era, a Macabea ficava de lado, nunca tinha recebido uma ligação. Ela vai, chega no seu parceiro, o cara do relacionamento abusivo, o Olímpio, e fala, Olímpio, me liga lá no trabalho, a minha colega de trabalho, a Glória, recebe várias ligações. eu também queria sentir esse carinho, queria sentir esse conforto. E como você me ligar durante o trabalho pra gente conversar um pouco? Aí ele falou, Ah, a Macabea, tá bom, se isso aí é tão importante pra você, eu te ligo, beleza? Aí ele, beleza. Aí o que acontece, família? Ele acaba cumprindo a promessa dele e ligando pra Macabea, beleza? e acaba ligando pra Macabea. Só que a Macabea não consegue atender na hora e quem acaba atendendo é a Glória, beleza? Então a Glória, agora, já teve um primeiro contato com o atual namorado da Macabea, que é o Olímpio, beleza? Então a Glória, amiga, que tá de olho, tá de olho no namorado da outra. A Glória, ela é uma mulher assim, meio tarica, viu família? Beleza. Ficou de olho nela, tranquilo. Então vamos lá. Agora eu vou falar um pouco da Glória, viu galera? Eu vou falar um pouco da Glória. A gente já sabe que a Glória é uma mulher que tem vários relacionamentos, nenhum desses relacionamentos é um relacionamento curador. A Glória, galera, já é uma mulher que tá se encaminhando pra depois dos 30 anos de idade. Então pra aquela época era muito complicado que uma mulher com menos de 30 anos de idade ainda conseguisse, mais velha, mais do que 30 anos de idade, conseguir se casar. Naquela época era muito complicado. Então como ela já era mais velha, os homens só se aproveitavam dela. não queriam um relacionamento com ela verdadeiro. Aí a Glória se sentia muito mal por conta disso. Ela se sentia muito frustrada por conta dos relacionamentos que ela tinha. Beleza? Ela queria novos ares, ela queria alguém que realmente ela pudesse confiar, alguém que ela pudesse se relacionar no longo prazo. era isso que ela queria. Já frustrada ao longo da sua vida, a Glória vai lá e procura ajuda. Onde que ela vai encontrar essa ajuda, galera? Ela acaba encontrando essa ajuda com uma cartomante, galera. Aquela que joga a carta, a demão, joga uns busos, a cartomante. Tranquilo? Aí é até massa, né? No filme, né? No filme, aí é uma parada de curiosidade, no filme, né? Da Hora da Estrela, que é um filme de 1985, né? Quem interpreta a cartomante é uma pessoa muito conhecida e uma atriz muito conhecida brasileira, né? Que é a Fernanda Montenegro. Já foi até indicada ao Oscar, né? Se eu não me engano, em 2001, né? Ou 2003, não lembro direito. Por Central do Brasil, né? Só que ela acaba perdendo o Oscar pra Kristen Dunst, que fez Shakespeare Apaixonado. Curiosidade, curiosidade. Então, vamos lá. A Glória, indignada com os tipos de relacionamento que ela tinha, relacionamento que era só um pente rala, ela queria uma coisa mais séria. Ela vai lá e busca uma cartomante que no filme é interpretada pela Fernanda Montenegro. Beleza. Essa cartomante, galera, ela é uma mulher já mais maliciosa, mais malandra, sabe puxar o tapete dos outros, sabe usar a sua lábia, sabe jogar uma conversa. Esse é o estilo da nossa cartomante. Beleza? Olha que loucura, galera. Aí, beleza. A Glória chega, chega lá no centro da cartomante e começa a trocar uma ideia. Logo na entrada da Glória ao centro da cartomante, da quiromancia, quiromancia é a leitura das mãos, viu, galera? Entrou lá no centro da cartomante, da quiromancia, da jogadora de bozos e ela já pegou uma parada. Ó, quando ela entra, galera, quando a Glória entra no recinto, a cartomante já começa a falar da vida da Glória. Então, ela já é como se estivesse adivinhando a vida dela, como se ela estivesse adivinhando o questionamento que a Glória faria. Ó, menina, eu tô olhando pra você, tô olhando pro seu jeito, eu acho que eu sei qual é o seu problema. Os relacionamentos que você tem são relacionamentos muito curtos, né? Os homens só querem se aproveitar de você, né? Ela falou, meu Deus, como que essa mulher sabe tudo da minha vida? Ela falou, é isso mesmo, senhor, é isso mesmo, esses são os meus problemas, os homens não querem se relacionar comigo no longo prazo, por muito tempo. A senhora pode me ajudar? Ela falou, minha filha, claro que posso. Paga, que eu te ajudo na hora. Ela era uma pessoa muito capitalista, né, família? Queria muito, só pensava no dinheiro. Esse era o estilo da cartomante, né? Aí, beleza. Troca mais um pouco de ideia, né? Ela vai lá e fala, ó, beleza, eu posso te ajudar. Tá com dificuldade no relacionamento? Eu posso te ajudar. Eu posso fazer aqui uma simpatia pra você, pra que você acabe encontrando o homem da sua vida. Ela fala, tá bom, tá bom. Aí, beleza. Continuamos conversando mais um pouco, continuamos conversando mais um pouco. Agora, começa a falar do trabalho dela, que ela gosta do trabalho dela, que ela trabalha lá na secretaria de uma fábrica, de roldanas, que ela tem uma colega de trabalho, que é a Macabé. Conversa vai, conversa vem, galera. Ela, ó, Gloria, para de falar, para de falar, você fala demais. Deixa eu te mandar agora aqui a minha simpatia, pra você encontrar o seu macho, pra você encontrar o homem da sua vida. Posso mandar minha simpatia agora? Ela falou, pode. Qual que é a simpatia? A simpatia é a seguinte, você deve ficar com algum namorado ou marido de uma amiga sua. Com isso, ele será o amor da sua vida. Ela falou, mas, meu Deus, pegar um namorado, um marido de uma amiga minha? Isso aí não pode, madame. Isso aí não pode, cartomante. Isso aí é algo errado. Pera lá, né? Você tá, não sei, não é certo não. Pegar marido, homem de mulher, amiga minha? Jamais. Eu não vou fazer isso. Ela, ó, você que sabe. Se você não fizer isso, sua vida vai ser uma merda pra sempre. Ela vai lá e fala, então tá. Então tá. Beleza. Como é que eu vou fazer isso? Ela falou, não tem uma amiga sua lá do trabalho? Pega o namorado dela. Beleza? Ela falou, meu Deus, mas ela vai se sentir tão mal. Ela é minha amiga mesmo. Ela vai se sentir mal pra caramba. Não tem como eu fazer uma parada dessa. Ela fala, ó, beleza. Você vai se lascar pro resto da sua vida. Ela, tá bom então. Tá bom. Beleza. Se a senhora tá falando isso, eu vou atrás. Eu vou ficar com o namorado dela. Mas e aí? O que que eu falo pra ela? Ela vai ficar triste. Minha amiga vai ficar triste. Eu tô pegando o namorado dela. Isso não é legal. O que que eu falo pra ela? Ela vai lá e fala o seguinte, família. Traz ela aqui. Traz ela aqui em mim. Vai lá. Vai lá. Fica com o namorado dela. Depois, se ela ficar muito triste, manda ela aqui pra mim que eu resolvo o problema dela. Porque a cartomante Fernanda Montenegro resolve qualquer coisa. Beleza, galera? E foi isso que rolou. E foi isso que rolou. Então ela pegou. Ela sai. Ela já sabia. Lembra que o cara tinha ligado uma vez pra falar que a Macabeia acabou falando pra Glória? Então ela já conhecia o cara. Ela já sabia que ele era olímpico. Então ela pegou e foi atrás dele. Começou a dar mole. Começou a dar mole. Ela se ligou na personalidade do Olímpio que ele era um cara ruim, sorrateiro, um 7'1. Se ele conseguisse algo melhor, ele largava a Macabeia. e ele acaba, galera, ele acaba se interessando mais pela Glória. Acaba se apaixonando pela Glória. Pelo jeito dela falar, pela aparência dela e acaba realmente ficando com ela. Com isso, galera, a Macabeia fica escanteada, jogada de lado, sem nada, sofrendo. Ela vai lá e pergunta pra amiga. Ô, amiga, e aí, o que eu faço? Meu namorado me abandonou, ele agora tá com você. E ela aceitou tudo isso numa boa, viu, galera? Não reclamou, não xingou, não esperneou. Ela é uma pessoa que aceitava muito as situações. Ela tava acostumada a se fuder. Mais uma vez, se fudeu. Perdeu, perdeu o namorado pra uma das melhores amigas. Complicado. Galera, ela ficou mal emocionalmente depois disso. Começou a errar muito do trabalho, a datilografia. Muito, muito mesmo. Aí chegou uma hora que não teve jeito. Ela vai lá, pede um dia de folga pro seu chefe, pro seu Raimundo, e fala, tá bom, amigo. Eu vou lá nessa cartomante, mas ela é boa mesmo? Ela falou, é boa. Eu não peguei seu namorado? Ela é boa mesmo. Vai lá testar, pode ir lá testar. Aí, beleza. A Macabeia, galera, a Macabeia pega, pega e fala, tranquilo. Então, eu vou lá nessa cartomante, eu vou lá nessa cartomante. É bom que eu já falo um pouco da minha vida pra ela, beleza? Já bom, já consigo falar um pouco da minha vida pra ela. Eu gosto muito de curiosidades, que eu fui abandonada pelo meu namorado, que ele ficou com a minha amiga. Eu já aproveito e falo pra ela que apesar de eu ser uma pessoa reprimida na minha, eu tenho sonhos, eu tenho vontade. Eu me inspiro na Marilyn Monroe. Eu queria um dia ser uma estrela como ela. Eu queria o estrelato da Marilyn Monroe. Eu vejo um espelho e do outro lado eu vejo a Marilyn Monroe, que na verdade sou eu. Então, eu um dia serei uma estrela. É isso que eu quero falar. É isso que eu quero falar pra cartomante. Esse é o meu sonho. Beleza? Beleza. Ela pega juntas as coisinhas dela, pega um dinheirinho que ela tinha guardado e vai lá pra cartomante pra até então ter aquela conversa. Beleza. E vê também se ela consegue arrumar um homem, se ela consegue um relacionamento, porque esses eram os objetivos da Macabea, né galera? Década de 30, 40, né? Nessa época a mulher se importava com o homem ainda. Beleza. Então vamos. Vamos nessa. Vamos nessa. Então beleza. A Macabea pegou, juntou suas coisas, juntou um dinheirinho e falou, partiu. Partiu. Vou lá nessa cartomante. Se ela é boa mesmo e ajudou a Glória a tirar a minha namorada, então eu vou atrás dela. Eu vou atrás dessa cartomante. Beleza. Chegando lá, galera, mais uma vez a cartomante dá uma de adivinho e começa a contar todo o passado da Macabea. Ela chegou, Macabea, eu sei quem é você. Você veio do Nordeste com a sua tia, depois de ter perdido seus pais, chegou aqui, vida sofrida, teve que ficar num pensionato de mulheres, trabalhando em datilógrafo, você é amiga da Glória, e aí? Eu sei tudo sobre você. Aí a Macabea já ficou, ô capiroto, sai pra lá, como é que você sabe tudo, mulher? Como você sabe tudo da minha vida, você realmente sabe tudo, hein? Se você sabe tudo assim, então a senhora deve ser uma excelente profissional. Ela falou, Macabea, sou sim, sou sim, e tô aqui pra te passar uma visão e te falar o seguinte, que você sofreu muito até aqui, mas o seu futuro é um futuro maravilhoso. Um dia você vai conseguir voltar com o seu namorado, com o Olímpico, ou não, não, quer dizer, algo melhor. Um dia você vai encontrar o amor da sua vida, um cara estrangeiro, cheio de dinheiro, que vai te dar a vida de princesa que você merece. Beleza, Macabea? Beleza. Vocês vão andar em lugares bonitos, vai andar de carro importado, você vai viver o seu real sonho, você vai ser uma estrela aqui na Terra, você vai ser a Marilyn Monroe brasileira. Galera, a Macabea chega na sua redenção. Ela fala, caramba, sofri tanto, mas graças ao meu bom Deus, eu tenho um futuro maravilhoso, eu vou encontrar o amor da minha vida, eu vou ter uma vida maravilhosa, a vida dos meus sonhos, viver com o meu príncipe encantado, que coisa maravilhosa, que coisa boa. Beleza. Macabea, toda confiante, toda sorridente, e pá, aí a Luciana. Macabea, toda instanteante, família, toda sorridente, ela acaba, olha que coisa, ela acaba, chegando galera, saindo da cartomante, desculpa, toda feliz, toda alegre, toda felizona, falou, caramba, ganhei um dia, minha vida de sofrimento vai acabar, eu vou parar de ser reprimida, eu vou encontrar o amor da minha vida, eu vou ser uma grande estrela, todo mundo vai me conhecer, eu vou deixar de ser aquela pessoa enclausurada, guardada, introspectiva, e vou ser a verdadeira estrela da minha vida, eu vou encontrar o amor da minha vida. Galera, ela sai do centro da cartomante, dá alguns passos em direção à rua e é atropelada, família, a Macabea foi fucking atropelada, e agora, galera? E agora, família, será que a Macabea vai conseguir se proteger? Vai conseguir sobreviver? Família, não, não conseguiu, a Macabea morre, é jogada no chão, perde sua vida, só que em momentos antes de perder sua vida, ela vê uma multidão em volta dela, aquela multidão de curiosos, se gostam de ver um acidente, ela vê aquela multidão em volta dela, e nesse momento, mesmo que curto, ela foi o centro das atenções, então, naquele momento, naquela hora, a Macabea era realmente uma estrela, mesmo que morrendo no final, beleza? Por isso, que o nome da obra é a hora da estrela, que por um instante, a Macabea virou o centro das atenções, pena que esse instante em que ela vira o centro das atenções, ela acaba morrendo, então, galera, isso está aqui para mostrar para vocês um pouco do realismo que a Clarice Lispector tentou trazer para a gente, que a Macabea viveu uma vida triste, 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 se fosse uma narrativa comum, convencional, vocês iam achar o seguinte, que ela encontraria a redenção da vida dela, que ela encontraria a sua libertação, viveria dias de glória e seria a heroína salvadora que viveria uma vida feliz, viveria um feliz para sempre. Só que aqui, galera, a gente está falando de realismo, o realismo não é assim que acontece, você pode passar uma vida toda triste e no final você só morrer e ser isso daí e nunca viver os seus tão sonhados dias de glória, você nunca vai ser a Mary Moro. Era esse o recado que a Clarice Lispector tinha para trazer para a nossa personagem principal, que era a Macabea. Pesado, né, galera? Então, não teve reviravolta, não teve mudança de cenário, a Macabea nasceu e morreu pobre, esquecida, invisível do jeito que ela é. Isso está aqui para retratar, galera, um pouco do lado social da história, que é o lado da mulher nordestina, que vive uma vida de desafios, de batalhas, às vezes não consegue vencer essas batalhas e acaba morrendo no esquecimento de forma invisível. Beleza, galera? Tranquilos? Pegaram a visão? O Rodrigo SM, pai, que é o narrador, tranquilo? A Macabea, em nenhum momento ela narra essa história, só o Rodrigo SM. O Rodrigo, é mais ou menos assim os focos narrativos da história. A gente vai ter o Rodrigo SM criticando os aspectos da vida, falando de aspectos existenciais, né? O Rodrigo SM, galera, ele critica muito tudo, ele fala, a vida é essa, a vida é essa, a merda da vida é essa, não tem final feliz, é isso que eu tenho para viver? É, não é, é isso, sim. Essa é a triste realidade da vida. Beleza? Conseguiram pegar a família, a visão? O bagulho é doido. Beleza? Rodrigo SM, ele fazia muito críticas existenciais, ele criticava muito o sentido da vida, debatia muito sobre isso. Beleza? Ele não é narrador personagem, não, não é narrador personagem, não. Beleza? Ele é narrador, ele participa da história em alguns momentos, ele participa da história em alguns momentos, mas não sei gastar um personagem fixo. Beleza? Massa demais. De boas, galera? Tranquilo? Então, por hoje é só, viu, família? Era isso que eu tinha para trazer para vocês, a vida como ela é. Tranquilos? De boas? No mais, tudo certo? Tá tranquilo, família? Tá de boas? Então, beleza. Brigadão, viu, família? Essa era a aula de A Hora da Estrela, tranquilo? Quem não tá sabendo de nada, não conseguiu entender porra nenhuma da aula, dá uma olhadinha lá no YouTube depois que tem um filme completo. O time já perdeu os direitos autorais e pode entrar mais no streaming, tá livre lá no YouTube. E o livro, família, também para ler ele, não é nada de outro mundo, não. É oitentinha páginas, tem o PDF aí na internet, só vocês procurarem aí que acham, beleza? Tamo junto, viu, galera? Mas com essa tradução aí, com esse resumo que eu trouxe para vocês, dá para arrasar na hora da prova, beleza? Tamo junto, viu, família? Obrigadão pelo apoio de vocês e obrigado quem ficou aí até o final. É nóis, tamo junto. Valeu! Um abraço aqui do Felipe Castanhar e da Cracolândia. É nóis. do Felipe Castanhar que é, oi, a ESA, dá para ir. O que é isso?